Gente é burra Olha, não vamos só se mentir aqui no país E tem mesmo coisa de gente é burra Eu não sou o tio Martins dos Tudas, mas hoje eu só vou falar mesmo da gente é burra É, isso não é vamos se estigar a três, nem vamos se estigar a quatro Gente é burra Turma, turma, suma, vacita pro povo Vamos rir de novo Quia, 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 quia 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 Quia, 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 quia Quia, 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 quia Quia, 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 quia Quia, 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 quia Quem é o mais bom? Fala mesmo Mais bom? Fala mesmo Quem é o mais bom? Fala mesmo, fala mesmo, fala mesmo O mague que o véu do ix ou o igu que o véu do biê O mague que o véu do ix Juro meu, esse wi tem coragem Baixou o volume do televisor Só mesmo pra enviar mensagem Quem é o mais bom? Fala mesmo Já o mague que o véu do biê Você então com o iguê Tinha vontade de comer manga Subiu no pau, pegou na manga Viu que a manga tava madura Não tira já Não Venceu e posto no chão Começou a tirar pedra Só pra ver se a mague cai Você é qual então? Quia, 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 quia 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 Quem é o mais bom? Fala mesmo Mais bom? Fala mesmo Quem é o mais bom? Fala mesmo Fala mesmo, fala mesmo O mague do baça Congo Ou o nosso ido é cabina O mague do baça Congo Já então maior de idade Faz taxicobilidade O cobeli dele chama guerra Guerra, 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 termino Quem é o mais bom? Fala mesmo Já o nosso ido é cabina Boa dele tá reclamar Isso é milagre na terra Só consegue tocar moa dele Quando vê filme de guerra Quia, 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 quia Quia, 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 quia Quia, 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 quia Quia, 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 quia Quem é o mais bom? Fala mesmo Mais bom? Fala mesmo Quem é o mais bom? Fala mesmo Fala mesmo, fala mesmo Fala mesmo O nosso irmão tem malas Ou o nosso irmão do mochico O nosso irmão tem malas Sinceramente até admiro Se cortou uma raba com o tiro Quem é o mais bom? Fala mesmo Já o nosso irmão do mochico É o I que sofre de cagar Já anda com o bacio na pasta Mas por que que não se trata? Quia, 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 quia Quia, 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 quia Quia, 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 quia Quia, 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 quia Quem é o mais bom? Fala mesmo Mais bom? Fala mesmo Quem é o mais bom? Fala mesmo Fala mesmo, fala mesmo Não, mas é sério Existe muita gente burra mesmo no país E atenção, as outras provisças não estão poupadas Vamos voltar com gente emburrada hoje Nossa caneta Deus Todo-Poderoso nas pilas, salvo e na letra Isso é Durma Tome, cargas e pinhas O lábio, o lábio, o azerox, o pai grande e a glória Também, tipo o mesmo são gente burra DJ Watara, DJ Enelca, tá ao Pinto B DJ Preto Chato Na Durma Tome tem muita gente burra também Não tá a se desventar O próprio Minha e mesmo todos O Anedo Chagô, vocês sabem Vocês sabem Ele é o nome da vinte e pôe Mas é noite DJ Payula Magarra la beca, o Mocota, a Dongala Partindo o enche mar Gãos, tem produtora Hermano, Farai, Crack DJ Simoni Moda, Spir E enfim Grafanela papá Grafanela papá Grafanela patê Transcrição e Legendas Pedro Negri